É muito bizarro, só coisa normalzinha, gostosinha. É, a gente entra nesse assunto aí dos fetiches malucos, né? Porra. Sim, claro. É, tem uns fetiches bem malucos. Por exemplo, um que eu não entendo é tipo o da axila ou do pé. Assim, eu não julgo, não entendo. É assim, como é que você olha pra axila e fala, nossa, que tesão. Eu assim, eu não vou julgar, mas eu também não entendo. Nossa, vou até arrumar meu boneco. Que é uma esficante minha, ela adorava a minha... Ah, é que xila é pessoas normais. Suvaco! Ela adorava o meu suvaco. Mas é peludinho ou ele é... Depende, como ela queria. Às vezes ela queria peludinho, às vezes ela queria rapado. Depende, eu não gosto muito de rapar, tá ligado? Porém, às vezes ela falava, ó, quero rapadinho e tal. Aí, né, a gente fazia um H, né? Porém, tipo, depois que a gente machucava alucinadamente, ela ficava... Queria lamber o meu suvaco, velho. E eu ficava... E aí, caralho? E essa cuscas aí, tá ligado? Cuscinha, pô. É, a gente pode se acostumar com ela. Nossa, mas ela me acostumou muito dela. É importante ela ser feliz. Né? Mas era estranho, pra caralho. Já aconteceu contigo, Rua? De lamber minha axila? É. Não, nunca aconteceu comigo, não. Eu já lambero o saquinho? O meu saquinho? É, o seu saquinho. O meu saquinho... É bola de gude, né? É bola de gude, mas se é boludo... Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu.